Mãe e dois filhos morreram após a fiação elétrica romper e cair dentro de uma piscina. Foi em Rio Branco do Sul. Acompanhe comigo a reportagem. Uma mãe e dois filhos morreram na tarde de domingo, depois que uma fiação elétrica foi atingida por um galho de pinheiro, rompeu e caiu dentro da piscina onde eles estavam. Outras nove pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico. A polícia civil apura o caso. A situação ocorreu em uma chácara em Rio Branco do Sul, no Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são Roseli da Silva Santos, de 40 anos, a jovem Emily Rayane de Lara, de 23 anos, que estava grávida, e o adolescente Agner Kawan Coutinho dos Santos, de 17 anos. Conforme os bombeiros, após o acionamento da corporação, diversos recursos foram disponibilizados para o atendimento. Porém, houve dificuldade de encontrar a localização exata, devido à falta de sinal de operadora de celular. Um helicóptero do batalhão da polícia militar foi deslocado ao local, mas não conseguiu a aproximação, devido às condições atmosféricas não favoráveis para a aviação. Segundo testemunhas, cerca de 40 pessoas estavam no local que foi alugado pelo grupo. Ainda, segundo elas, não chovia na hora do acidente, mas ventava forte no local. Em nota, a Coppel informou que a queda do fio foi uma consequência da chuva de ventos de mais de 60 km por hora, e que a rede de energia foi construída na década de 1980. A prefeita de Rio Branco do Sul, Karime Fayad, publicou uma nota de pesar nas redes sociais, e informou que fará um levantamento para saber se o local possuía alvará de funcionamento.